Rapaziada, chegamos no grande dia. Final da Champions League vai acontecer nesse vídeo aqui, então já vai enchendo de like pra gente entrar naquele clima maravilhoso de final. E é uma final gigante, vamos dizer assim, porque vai ser uma final de tirar a zica, seja do PSG ou seja do Manchester City. Vocês estão ligados, na vida real nenhum dos dois tem Champions, e é uma coisa que os dois times lutam muito, e há muito tempo, né? O PSG com seu elenco caríssimo, o City também, contratando excelentes jogadores, tem o Guardiola, mas os dois times na vida real não conseguiram ainda ganhar a Champions. Hoje, nesse vídeo, a gente vai ter um deles, pelo menos, levando a famosa, a orelhuda. Mas antes temos dois joguinhos aqui, e um é uma final também, tá? Copa da França contra o Nantes. A gente vai decidir a Copa da... é semifinal, foi mal, eu pensei que era final, não é não. Então a gente tem uma semifinal aí contra o Nantes, lembrando que a gente mudou câmera, mudou o slider, a gente fez um monte de coisa diferente, então os jogos estão mais complicados. Porém, se você não assistiu o vídeo passado, você perdeu, porque a gente chegou a 100 gols numa temporada, a gente bateu um recorde pessoal. E agora, mano, o que vier aqui é lucro, é claro que queremos muito os títulos, né? Da Copa e também da Champions League. Então, bora jogar essa semifinal aqui contra o Nantes, fora de casa. E bola já rolando, o PSG sai com ela. Boa bola, a gente tá fazendo aqui, ó. Tentar um chute? Não, muito longe, tava de lado, tava ruim. Trazer pra cá, boa bola aqui. No Gertruida, vai tocando, tabelando. Boa, saiu. O Rafael Leão devolveu. Bola chega na gente, já girou, já bateu mal. Bateu mal, mas a jogada foi boa, né? O Nantes fechadinho, a gente tabelando de um lado pro outro. O De Jong lá tava arrumando a chuteira, mano. PSG vindo pra cima de novo. Boa, boa. Vai, Leãozinho. Tio Ameni pode fazer o primeiro pra fora. Tio Ameni, Tio Ameni. Invadiu bem, mas... A bola subiu demais. Vamos tentar o chute. Traz pro meio. Ajeitou, soltou o pé, acertou ali no defensor, mano. Pior que essa aí não ia pra fora, não. Essa aí é no gol. Aqui, arrancada do Daka. Lá vai ele. Vai, Donnarumma. Olha o Nantes aí. Nantes tava fechadinho desde o início do jogo. Lá atrás só. Só defendendo, só defendendo. Eles armaram um contra-ataque. O Daka disparou, ganhou na frente de todo mundo. E aí, mano, o Donnarumma, que tem feito muitas defesas... Não conseguiu. 1 a 0 pro Nantes, estamos atrás, mano. Estamos atrás, a gente fica atento, hein. Eu não lembro se são dois jogos na semifinal da Copa da França ou só um. Se for só um, a gente tá sendo eliminado. Pô, já deu uma balançadinha aqui. Devolvi. O time vai tentando, a gente sai na frente, não. O zagueiro fechou bem, cara. Olha a pressão do PSG. Valeu, valeu a pena. Vamos tentar. Tem um buraquinho aqui. Levou na frente. Bateu de esquerda. Gol. Ele marca. Ele marca. Valeu a pressão do jogador do PSG. A gente pressionou bem ali, ó. Aí depois a bola veio pra mim. Botando na frente. Bateu de esquerda, mano. Confesso que eu pensei que ele ia perder. Quando eu vi que ele ia chutar de esquerda, eu falei, mano, vai perder, né. Mas acertou bem. Tá valendo ainda, juiz. Ah, juizão. Pensei que ele ia deixar, mano. Acabou o primeiro tempo, então. O Nantes fazendo a sua proposta, né. Todo atrás. Só no contra-ataque deu certo. Mas a gente conseguiu empatar o jogo. Vamos ver se ele sai um pouquinho no segundo tempo, né. Seria interessante. A gente tem um pouquinho mais de espaço ali. Tá difícil. Olha o Leão. Tá sozinho. Segurou, tocou de lado. Apareceu aqui. Boa jogada. Lá vai o Asensio. Bateu. Pegou o goleiro. Boa chegada do PSG. E aí, escantei. Vamos brigar na cabeça. Não deu. Ah, não. A gente vai jogar de lateral. Aí não, velho. Boa, boa, boa. Preciso de alguém aqui comigo. Escapamos bem. Já jogou no meio. Van Dijk veio buscar. Tocou errado, Van Dijk. Não podia errar o passe, mano. Conseguiu escapar desse primeiro. Escapamos de mais um. Se manda na velocidade, lá vai ele. Vai invadir a área. Vai invadir a área. Bateu. Pegou o goleiro por baixo. Defesaça. Leão. Tio Amelie. Soltou na gente. Bateu pra fora. Caramba, mano. Não quer entrar essa bola, velho. Mbappé entrou, hein. Boa. Vamos tentar. Mbappé já se apresentou e se mandou. Lá vai Mbappé. Tem a chance. Se manda, Mbappé. Bateu. Defesaça de novo do goleiro, velho. Fechou o gol no segundo tempo. Vai, vai, vai. Desiste não. Vai, vai, vai. Desiste não. Isso, isso, isso. O juiz acabou. O juiz acabou. Vamos ver o que vai rolar agora, mano. Vamos pra prorrogação, velho. Vamos pra prorrogação. A gente amassou o Nantes no segundo tempo, mas não conseguimos fazer mais um gol. Então temos prorrogação rolando. E olha a zebra que pode rolar, hein. Se a gente for eliminado pelo Nantes, vai ser uma zebra. Scarlett entrou agora, acho. Escapou. Opa. Consegue botar na frente. Olha o chute. Gol. Golaço do homem. Aí, Mbappé. Fazendo a tua comemoração. Homenagem a você que ficou fora a temporada toda. Bateu bem. Conseguimos achar um espacinho. Na habilidade, na velocidade. Chutando firme, sem chance agora pro goleiro. Já tocando a bola de novo. Já vindo pra cima, querendo mais. Pra deixar tranquilo o jogo. Boa. Olha a tabela saindo, mano. Que bolão pro Lucas do Mbappé. Quase, quase. Fiquei de olho. Pensei que ia ser escanteio, mano. Bora. Sai fora, driblamos. Já solta no Scarlett Bull a bola. Lá vem ele pra fazer. Chutou. Salva de novo, goleiro. Que partidasse. E aí, escanteio pro PSG. Vem o cruzamento. A briga. Mbappé de cabeça. Que isso. Toma a bomba. Mano, o Mbappé praticamente chutou a bola com a cabeça. Que que foi isso? Foi muito forte. Não podemos tomar esse gol, senão vai empatar. Eles vêm tocando bem. Boa, Marquinhos. Não deixa. Isso, Marquinhos. Saiu bem o time. Não consegui ganhar. Vambora, vambora, vambora. Fazer o passo pro Mbappé. Vai, Mbappé. Faz o gol. Mbappé bateu. Gol. Pra finalizar o Nantes. Pra garantir a nossa qualificação pra final. Que isso, mano. Valeu a minha... A minha vontade lá na ponta, né. Porque eu tô na dividida e não desisti, velho. Cheguei em ponto de de ganho na dividida. Arrancada fenomenal. E aí o passezinho só pro Mbappé fazer o gol. Final de partida. Então vamos lá, gente. Vamos disputar mais uma final nessa temporada. E a final vai ser contra o Strasbourg, que venceu de 2 a 0 o Angels. E a gente fez um bom jogo, né. Marcamos dois gols, fizemos uma assistência. Isso é bom, né. Serve de preparação pra grande final da Champions. Agora é o seguinte. Temos o último jogo do Campeonato Francês. E depois descanso de uma semana praticamente pra enfrentar o City na final da Champions. E aqui o negócio do Campeonato Francês é o seguinte, né. A gente teve uma derrota só. O que é triste, né. Eu queria ficar zeradinho. Mas vamos tentar finalizar aqui. Vencendo, né. Se despedir do Campeonato aí. Vencendo. A gente que fez 102 pontos. Podemos chegar agora a 105. Se a gente venceu, tinha uma partida contra o Lens. E outra coisa aqui. A gente tá com 63 gols. Vamos ver se a gente consegue marcar mais umzinho, né. Mais um golzinho aí pra despedir do Campeonato Francês. Então é isso. Bora pra partida aqui, velho. Contra o Lens fora de casa. Vamos lá. Bola rolando já, gente. Em busca de mais uma vitóriazinha. A última, né. E mais um golzinho. Já vamos cortar aqui, ó. Conseguimos escapar bem. Vamos tentar de fora da área. Olha o chute. Olha o Asensio carregando. Boa jogada. Sobrou pra gente pra fazer. Gol da despedida, hein. É o gol da despedida do Francêsão. 1x0 no 1. Mano. A deixadinha do Asensio, que foi linda, tá. Ele fez uma deixadinha ali, ó. Ó. E aí a gente sai do zagueirão. E só tira do goleiro. Bate bem ali pra fazer o primeiro. Vai carregando o Asensio. Já soltou aqui. Falta pouco pra acabar a primeira etapa. Perigo o Asensio passar. Ele se mandou. Vai Asensio. Pode fazer o dele cruzar no... Ele vai. Vai na jogada de do alto. Tocou no Tio Ameni. Salva o goleiro. Olha o Asensio. Boa bola. A gente se manda. Fez a finta. Bateu de esquerda. Passou perto. Passou perto. Quase que a gente faz mais um. Rapaz, o Asensio já tá vindo pra cima. Tá afim de jogo. Mas também não foi nada, né. Só correu. Foi retão, velho. Nem pra dar uma pedaladinha. Ele tentou ali nem nada. Boa bola pro Lucas fazer mais um. Tá lá. Gol! Pra fazer mais um. Linda a bola do Leão. Agora sim. Um tempo bom. E aí a gente só tira do goleiro, mano. Finalização em dia, né. Cada vez mais me acostumando com a câmera também. Bate bem. Vai lá em cima. Quase no ângulo. Rapaz, só dá PSG, tá. Só dá PSG. Boa jogada. Leão. Outra linda assistência do Leão. A gente dribla o goleiro. Vai, vai, vai. Gol! Não tem jeito. Ele é artinheiro. E na última partida do francês, ele marca o hat-trick, mano. Cara, que bola do Leão, velho. Outra coisa que mudou muito depois que eu meti nos sliders, né. João Ameni e De Jong. Volantes. Jogando muito mais. Aparecendo mais pro jogo. E o Rafael Leão também, cara. E o Ascenso, né. Aparece muito. Fecha muito mais ali. Fica mais próximo, parece. E o nosso time consegue trocar mais passos. Fazer mais tabelas. Tá bem legal isso. Hum, que bolão, hein. Mukiele ficou só olhando. Lá vem eles. Hum, venceu do Naruma. O Lens marca. Bota na conta do Mukiele aí que ficou olhando, literalmente, né. Uma preguiça absurda do nosso jogador. Final de jogo. 3x1. Boa despedida. Um hat-trick. Bom, rapaziada. Acabou o francêsão, né. E olha só. Você é o jogador da temporada, tá. Vamos agradecer os companheiros. Ganhamos mais um prêmio individual que é bem legal. Convenhamos que seria meio estranho se a gente não fosse o jogador da temporada com tanto gol, né. A gente venceu a chuteira de ouro simplesmente com 66 gols, velho. 37 partidas na temporada. 66 gols. Uma nota média de 8.1. 11 assistências. E um valor de mercado de 294 milhões. O time do campeonato foi anunciado. A gente saiu no time. A defesa inteira praticamente do pé... Não, a defesa não. Porque o Leão tá lá atrás, ó. Leão, Mukiele, Van Dijk, Marquinhos e Lucas. Esses são os jogadores do PSG que entraram na seleção do campeonato. O goleiro foi o do Naruma. Mas o do Naruma não entrou na seleção do campeonato. Isso é muito estranho, né. O cara é o goleiro do torneio, mas não entra na seleção. Não faz sentido nenhuma. Temporada em alto nível de Lucas e PSG acaba em prêmio. Então aqui a notícia falando que a gente ganha aí o prêmio de melhor jogador do francês, velho. Da hora demais. Temporada realmente vitoriosa. E agora chegou a grande hora. PSG e City. Vamos dar uma olhadinha aqui, manos. Na trajetória do PSG e do City. A gente saiu no grupo A. Passamos em primeiro com quatro vitórias. Um empate e uma derrota. Treze gols marcados. Tomamos cinco. E tivemos um saldo de oito. Nas oitavas eliminamos o Chelsea naquele jogo cheio de gol, né. Um agregado de onze a oito. E aqui começou a minha insatisfação com o FIFA. Por isso que eu fui atrás dos sliders e outras coisas pra deixar o jogo diferente. Foi onze a oito, mano. Que isso esse agregado aqui, né. Quartas de finais a gente elimina o Sporting seis a um, o agregado. Semifinal a gente tira o Manchester cinco a um. Também tudo tipo muito gol. Só que menos que onze a oito. Convenhamos. E agora a final contra o City. O City, por sua vez, saiu no grupo H e também conseguiu treze pontos. Também teve quatro vitórias. Um empate e uma derrota. Treze gols marcados. Nove gols tomados. E um saldo de quatro. Nas oitavas o City acabou eliminando o Barcelona. Três a dois. Nas quartas finais eles tiraram o Fiorentina por quatro a três no agregado. Na semifinal tiraram a Inter quatro a três de novo, né. Tudo jogo apertado. E agora a gente tem a grande final. E aí temos uma briga insana pela artilharia. Lucas, artilheiro isolado com vinte e nove gols. Detentor do recorde de mais gols em uma competição, né. Em um ano. E em segundo tem o Haaland. Eles vão se encontrar na final. Já na assistência, Chouameni, Leão e Asensio aqui. Aí depois tem outros jogadores, né. Mas olha a quantidade de jogadores do PSG aqui brigando pelo título do jogador que tem mais assistência. Dito isso, temos a grande final. E é o seguinte. Vai ser no Santiago Bernabeu no estádio do Real Madrid. Que aqui já deve estar aí todo reformado. Que já passou do tempo, né, mano. E a parada é o seguinte, gente. Como é um grande jogo, uma grande final. Vamos lá. Cinco minutos. Tudo pode acontecer. Vamos mudar o uniforme aqui. Vamos botar uniforme branco. Eles vão jogar com esse uniforme aí. Na real, a gente pode jogar assim. Não vai confundir. É um azul diferente do outro. Tá tranquilo. Os dois times com o uniforme principal fica mais da hora. O time do City vem, então, com o Gavi na direita. Haaland, Foden, Philips, Verratti, Rodri. Verratti, ex-PSG. Cancelo, Diaz, Salibar, Riquet e Ederson. Nosso time vocês já conhecem. O Mbappé está no banco. E vamos lá para a grande final. E vamos lá, gente. Haaland ou Lucas? Quem vai levantar a taça mais cobiçada? A Champions League. Eita, que isso? Já entregou a bola ao nosso jogador. Olha, o Haaland tem a chance de ouro para fazer o primeiro. Nossa Senhora, manos. Simplesmente Haaland com um minuto de jogo. Que isso? Tá com pouca estrela ele aqui, hein? Mas, cara, quem foi o cara que entregou a bola para ele ali, mano? Ah, pai do céu, mano. Vence a marcação. Foi um erro. Pique Andres Pereira do Flamengo na final contra o Libertadores. Porque era uma final também, um jogo importante. Tudo bem que lá estava já no final do jogo, mas, enfim. Um erro gigante num jogo gigante. Rapaziada, foi o Rovela aqui, ó. O Rovela, enfim. Ele foi dar o tapa, ó. Mano, ele tocou mal na bola. Entregou para o Haaland. O Haaland pegou. Aí a zaga estava despreparada. Ganha no pique ali do Van Dijk. Van Dijk faz aquela marcação Wi-Fi. Ele solta o pé para fazer um golaço. É, rapazes. É como se a gente tivesse começado o jogo já com a zero para eles. Tipo, sem nem encostar na bola. Vamos ver se a gente consegue se recuperar aqui desse... Desse gol logo no início. Já vai o Lucas procurando o jogo. O chute fora da área. Na trave. Que isso, mano. E agora a gente tem os dois protagonistas procurando já o jogo, né? O Haaland marcando o gol. A gente acertando a trave. Boa jogada. A gente vai e briga. Foden vem aqui atrás. Eita, olha o Foden, mano. Olha a pressão do PSG em cima agora. Sai jogando bem. Ih, que bolão para o Haaland. O Van Dijk está tomando bola nas costas. Lá vem, Haaland. O que ele vai aprontar? Hum, que perigo. Boa. Uh, saiu mal demais. Vai, vai, vai. Vai, Van Dijk. Faz a marcação aí, pô. Foden. Tocou. Boa chegada. Verratti. Rapaz do céu. O City está perigoso. Escanteio. Donnarumma salvou. Eu vi essa bola entrando. Fiquei até quieto aqui, mano. Quando eu vi a bola, ainda se vai ser gol. Ascenso tirou mal. Tirou mal. Pressão do City. Boa. Olha o cara que errou aí, mano. Já solta aqui. Mucchiere. Toca de lado. A gente gira. Sai bonito. Faz o cruzamento. Era achando lá o leão. Bora, bora, bora. Tenta a finta. Consegue. Toca no meio. Leão. Que isso, velho. Mano, que finta que a gente fez ali no cantinho, velho. Tá maluco. Olha o Gavi. Tocou lá na frente para o Haaland. O Haaland tá se mexendo muito no jogo. O Gavi bateu. Quase marcou. Mano, o jogo tá bom, hein. Os dois times jogando muito. Chegando muito bem no ataque. Olha a batida. Passou perto. Pedaladinha. Conseguimos escapar agora bem na velocidade. Lá vai ele. Vamos bater cruzado. Bateu cruzado. Gol. Gol. Para empatar na grande final. Agora a gente acertou. Sai na velocidade, driblando. Bota na frente. Bateu cruzado. Para tirar do Ederson. Ufa, empatamos, gente. Empatamos. Vamos, família. Vamos para cima, PSG. 1x1 na decisão. Um jogão por enquanto. Agora a vez do City chegar bem. Verratti. Quem não faz, leva, né. O homem não perdoa, mano. O homem não perdoa. Ele é muito artilheiro. Vai lá abraçar o Guardiola. Que isso. Jogadaça aqui pela ponta. O lateral driblou. Dois. Toca. O Gavi ajeita. E o Haaland fuzila. Dois a um. City na frente. No momento que o PSG estava melhor na partida. Bora. Boa jogada no Asensio. Tem a chance. Asensio para fora. Asensio. Olha o zagueirão. Já tocou para o Gavi. O Gavi está deitando e enrolando. Girou. Voltou lá no meio do campo. Deu certo ainda. Caramba, não é que deu certo mesmo, mano. De novo o Haaland. Segura. Vai, vai, Zaga. Vai, chega alguém. Vai, Van Dijk. Vai, mano. Olha o Gavi. Deu o Naruma. Já ligou direto para o Lucas. Dominou. Ai, não deu. Pressão do City. De novo o Gavi. De novo ele. Olha a mesma jogada do segundo gol. Boa. Verratti. Caramba, bom tiro daí. Final de primeiro tempo acabou, mano. Que jogo louco, gente. Os dois estilos estão muito bem, velho. Muito bem mesmo. E quem errou menos está na frente, né. Eles tiveram chances mais claras. Aproveitaram o melhor. E a chance que a gente teve, né. Eu acabei desperdiçando. Bola no Gavi, hein. Segundo tempo, mas nada mudou. City procurando o Gavi. E o Gavi jogando muito. Não deixa ele cruzar, não. Tira daí. Nossa, pensei que a bola ia passar. Estou sozinho, mano. O time está tão defensivo. Vamos mandar. Consegui escapar. Linda arrancada. Vamos embora. Está chegando o zagueiro. A gente vai indo. Tem a chance. Para fazer. Bateu. Gol. Gol. Para empatar tudo. Para empatar tudo. Saímos da marcação. Pressão do City. Aí a arrancada é forte, né. Vencemos o Ederson também. Rapaz do céu. Mbappé entrando, hein. Tomara que o Mbappé entre bem, velho. 2x2. A grande final que o jogo. Olha o Foden, mano. Como é habilidoso, mano. Saiu fácil. Vai deixar o Van Dijk para trás também. Ele sempre vem por essa jogadinha pelos pontos, né. Levam lá no fundo. Cruza para o meio. E o Haaland faz o gol. Ou leva muito perigo. Escanteio. Já me posicionei para ganhar aqui essa bola. Vamos lá. Soltei no Mbappé. Acabei perdendo aqui para o Philips. Philips não deu espaço. Boa bola. Já toquei atrás. Boa, Van Dijk. Agora o City está um pouco atrás, mas a gente vai levando. Está com espaço aqui. Vai levando. Linda arrancada. Bateu. Golaço. Gol. Hat-trick virada. O PSG vira o jogo. Rapaz, mano. Quando eu vi que dava para correr, eu fui. E ninguém parou a gente. Olha, o Roder ali que estava na marcação, não sei. Ficou para trás. E aí a zaga não conseguiu o tempo de chegar. A gente foi escapando pelo meio. Leva para a área e finaliza bem demais. Sem chance para o Ederson. Mano, que final doida. 3x2 para o PSG. 3 gol do Lucas e 2 do Haaland. Final gigante. E olha, o City de novo vem para cima. Está vendo a marcação e pressão deles? Olha onde está o volante. Lá em cima. Então, se a gente consegue escapar disso aqui, a chance de a gente correr sozinho ali é grande. Boa. Vai levando, ó. Invadiu a área. Tribulou. Perdeu o ângulo para fora. Devia ter tocado, mano. Ficou no lugar daça. Está bela linda dos caras aí. Boa. Isso aí. Não deixa o Gavi jogar, não. Nem o lateral aqui, velho. Olha a linda recuperação. Vamos tentar a arrancada? Ganhamos. Nada. Rubem Dias não deixou agora. Olha o Verratti. É esse PSG, mano. Não vai ser dessa vez que você vai levar essa taça, não, Verratti. Não vai conseguir levar também. Opa. Roubou e driblou. Se manda ele. Tem o Leão chegando. Eu vou para o gol. Eu vou para o gol. Vai, Leão. Vai, Leão. Sem goleiro. Gol. Para liquidar o City. Um passe, um gringo, uma arrancada, uma assistência e gol do Leão. 4 a 2. E o City se perdeu, né? O City se perdeu no jogo. 4 a 2. Estava muito bem no primeiro tempo. Melhor que o PSG. Mas o segundo tempo deles não foi bom. Caiu muito. É um ataque que a gente não vê mais o Gavi e o Foden jogando praticamente. Tentaram alguma coisinha no início do segundo tempo e sumiram. O PSG melhorou muito a marcação. Estava falando dos caras aí, ó. É o Hickey. Cruzamento. Boa, Donnarumma. Eles têm um escanteio. Vou até me posicionar aqui, mano. Eu só pego esse contra-ataque. A chance de engatar é grande. Foi bem, foi bem o Gavi. Tentando driblar o Haaland aqui, não deu. Opa, a gente consegue escapar. Vem buscar. Lá vem ele. Tem um buraco na zaga de novo. Se mandou. O City estava tudo em cima. Vem, Mbappé. Vem fazer o teu, Mbappé. Faz o teu, Mbappé. Faz o teu. Acabou. Acabou. Gol. Para coroar o Mbappé também. O trio marcou. Leão, Lucas e Mbappé. O trio poderosíssimo do PSG. Cara, não adianta, né? Quando a gente joga com uma equipe que joga dessa forma, com a zaga lá em cima, os volantes lá em cima. Como a gente tem um jogador que é muito rápido, no caso, o Lucas ali. É muita apelação. Ele funciona muito bem contra esse tipo de tática. O que a gente bota na frente e ninguém pega, mano. Quando a gente joga com uma equipe mais fechadinha, é mais complicado. Acabou. Conseguimos tirar a zica suprema do PSG. O City ainda está na fila. Mas agora é só comemorar, porque o PSG é campeão da Champions League, rapaziada. Conseguimos. Agora vamos curtir a festa dos jogadores. Eram dois grandes times nessa decisão. E aí, futebol. De um lado, muita alegria. De outro, muita tristeza. Não dá pra dizer, no entanto, Caio, que o título não está em boas mãos, amigo. É isso, Vilani. Jogaram muita bola e mereceram ficar do troféu. É um momento já de alívio, mas também de muita ansiedade. Jogadores se encaminham até o pódio pra erguer a taça. O PSG é campeão da UEFA Champions League. A torcida queria demais esse troféu, Vilani. Apoiou o time, jogou junto. É um título simplesmente inesquecível na carreira desses jogadores. E lá vai. Eles erguem a taça. O Paris Saint-Germain é campeão da UEFA Champions League. Uma festa espetacular. A rapaziada merece. É isso, rapaziada. 5x2, que jogo, hein, mano? Estava com medo de perder isso aqui, tá? Confesso pra vocês, mas, mano, o segundo tempo foi muito bom do PSG. Notícias. Melhor jogador da competição. Gente, se a gente não levar a bola de ouro nessa temporada aqui, velho, esquece. A gente não ganha nunca mais. O overall altíssimo, marcando gol pra caramba. Marcando três gols na final da Champions League. Campeão da Copa do Francês. Campeão da Champions League. Campeão da Copa dos Campeões da França. E agora a gente pode conquistar a sonhada, sonhada, né? A gente pode conquistar a Copa da França, que a gente vai jogar agora o último jogo. Mas, mano, temporada absurda em alto nível gigantesco. E, bom, pela Copa Francesa, a gente é um artilheiro também com sete gols. E o Dia, que vai jogar a final contra a gente, tem seis, né? Então ele também tá brigando ali pela artilharia. E na assistência, o Lucas também é o cara que tem uma assistência junto com outros jogadores, inclusive o Dia. Então, assim, o Dia, jogador do Strasbourg, ou Burg, não sei como fala direito, mano, tá aí realmente fazendo uma Copa sensacional. E ele vai jogar, tá lá, ó, Soares e Dia na frente. Vamos lá, vamos tentar levar mais essa nesse episódio pra gente encerrar a temporada, tipo, de uma maneira brilhante. Já tá brilhante, né? Mas com chave de ouro. E começa a final da Copa. PSG com a bola. Vamos lá em busca de mais um. Ascensio, solta. Boa bola. Tá valendo tudo isso. Bateu. Tá lá. Gol! Pra fazer o primeiro. O direito é mortalzinho e tudo. O Ascensio tocou e a gente vai e chuta gol. Chutou bem, cruzado, sem chance. Ó, o Mante se posicionou bem, procurou o passo ali, ó, e toma. Cheguei roubando já, tamo com sede. Tamo com fome de mais título. Escapou bem, hein? Pedalada. Vai levando. Boa jogada. Linda jogada. Vamos bater de esquerda. Pegou o goleiro. Escanteio. Vamos brigar de cabeça. A bola tá viva. Marquinhos, Marquinhos. Tira dali. De novo ele. Apaulada, escanteio. 18 minutos e só dá PSG. Vai sufocando o time adversário. Bola na área. Vamos brigar por essa. Gol! De cabeça. Que não é muito comum. Subiu bem, subiu alto pra fazer. O segundo do PSG, gente. Vai amassando, sem dó. O Strasburg. Ó o cruzamento. Ele sobe. Cabeceia firme. E dá-lhe PSG. E dá-lhe PSG. Vem vindo de novo. Tabelando, tocando. Trocando o passe. Linda jogada. Nossa, eu tentei passar no Asensio, mano. Do nada a bola foi lá pro lado, velho. Mirei completamente errado. Escapamos aqui do set. Ele tá aqui na marcação ainda. A gente consegue levar. Vai levando. Agora o Rodon. Não deixou a gente carregar. Vão vencendo o jogo por enquanto. Olha a pressão. Olha a pressão. Briga aqui. Ah, juiz. Brigamos bem pela bola. Vai passar o Asensio. Bolão. Asensio pegou o goleiro. Escanteio, hein. Já marcamos de cabeça. Será que vem mais um? Bola foi no primeiro pau. Tira ali. Gueye. Que bolão do Tio Ameni. Bateu. Que defesa, mano. Rapaz do céu. Que milagre. Bola foi no cantinho, tá? Olha lá. Não foi tão em canto assim, mas foi boa defesa, mano. Escanteio no primeiro pau, praticamente. Que bola. Leão. De novo o goleiro pega. Cara, ele tá sendo massacrado, esse goleiro. Se não fosse ele, já tava 5x0. Vamos lá. Escanteio. Ele pede a bola. Tentou. Driblar o soco. Não deu. E final de primeiro tempo. Jogando o PSG. Não deixa o Strasburg respirar, velho. Olha que perigo. O Soares tem uma chance boa. Dribla. Segura. Consegue aguentar ali um monte de jogador. Perdeu. Já sai aqui do primeiro. Eita. Agora a gente que deu um perdido nos jogadores adversários. Se manda. Jogadaça. Vai levando. Que jogada. Lá vai ele. Pra fazer mais um. Bateu. Golaço. Gol. Pra fazer mais um. Que isso, gente. Que isso. O homem é monstro. A gente envolveu meio campo defesa deles. Todo mundo ali. E depois botando na frente, já era. Tinha até o Mbappé, mas eu quis ser fominha mesmo. Olha a finta. Olha a finta que a gente faz. Já abriu aqui na ponta. Devolveu de um jeito estranho, mas deu certo. Acabou me perdendo. Olha o chute. Perigoso. Acabou. É mais um título nessa temporada perfeita do PSG. E mais um jogo fantástico do Camisa 10. Que grande conquista, Vilani. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. Acabou-se. Fechamos a temporada com chave de ouro. Jogando muito, manos. Melhor jogador da competição é anunciado. Tá aqui, então. Isso é da Champions League ainda, né? E da Copa a gente também ganhou o prêmio aí de melhor jogador da competição. E o PSG conquistou tudo que podia jogando muita bola. Então vamos lá pro resumo geral da temporada, tá? Lembra que eu falei pra vocês que o nosso sonho era chegar a 100 gols? Chegamos a 111 gols na temporada, né? Marca simplesmente incrível. Marcamos um gol na Copa dos Campeões da França. 32 na Champions League. 66 no Campeonato Francês. 2 na UEFA Supercopa. 10 na Copa Nacional. Totalizando aí 111. Número incrível. E ainda tivemos 18 assistências. Cara, só pra você ter uma ideia. O Rafael Leão foi aqui o vice-artilheiro com 19. Depois veio o De Jong, que tá machucado. A Senso, o Choumeni e outros, né? Mas olha na assistência, velho. O Rafael Leão fez 36 assistências. 24 só no Campeonato Francês. 6 na Champions League. Então ele voou. Fez uma temporada realmente muito acima da média. E eu lembro que eu cheguei na metade da temporada passada. E ele não tava jogando nada. Mas quando eu cheguei e fui olhar os números aqui do elenco. Ele era o cara que tinha mais gol. Mas ele jogou muito mal a metade da temporada. E essa temporada ele voltou a jogar muita bola. O Asens também fez uma boa temporada. Eu duvidei, mas o cara aqui teve 23 assistências. Esse aqui é o cara. Não tem jeito. O Choumeni jogando muito De Jong, nem se fala. Os dois na meiuca aqui realmente fecharam muito bem. E o nosso Mbappé, que passou a temporada toda machucada. Teve números discretos, mas só jogou 20 jogos. E a verdade é que agora a gente vai seguir o rumo. A gente vai sair do PSG, tá? Vamos ver qual time a gente vai aparecer. E se o Mbappé não sair do PSG, ele pode reinar aqui no ataque de novo, né? Porque agora não vai ter ninguém na concorrência com ele. Então o Campeonato Francês aqui, artilheiro isolado. Na assistência, Leão. Na Copa dos Campeões da França, artilheiro com um gol. Também só ele que marcou. E o Leão foi o cara da assistência. Na Copa Nacional, artilheiro com 10 gols. E na assistência, também ganhamos o prêmio aqui junto com o De Jong, Dia e outros jogadores. Eu acho que esse aqui é o torneio de pré-temporada, né? Eu acho que esse aqui é o torneio de pré-temporada. Aqui a gente não foi artilheiro não, ó. E o Mbappé teve 3 assistências. Quem foi artilheiro foi o Grealish. O EFA Super Cup, artilheiro com 2 gols. E aí, na assistência, Chouameni e Leão. Champions League aqui, mano, que isso, né? 32 gols em 13 partidas. Um absurdo, tá? E na assistência, Ascensio, Chouameni e Leão. Agora o nosso número geral, cara. A gente tem 275 jogos, 219 vitórias, 34 empates, 22 derrotas. E temos 374 gols e 91 assistências, né? Nunca fomos expulso. Ali todos os títulos que a gente ganhou e a gente tá em busca da bola de ouro. E outra coisa, né? Ali, ó, nosso valor de mercado tá altíssimo. 294 milhões, coisa de maluco. E é isso, rapaziada. Fechamos com chave de ouro, então, a nossa passagem pelo PSG. Espero que vocês tenham curtido a nossa história aqui. E agora vamos em busca de um novo time. Tamo junto e até mais.